Eu estava esses dias pensando muito sobre esperança. E a gente só pensa em esperança quando a gente está passando um momento de desesperança. Isso é um paradoxo, né? Por que as pessoas buscam um milagre? Porque lhe falta algo. Por que na Bíblia alguém recebia um milagre? Porque ela estava paralítica, ela tinha uma deficiência, ela tinha uma dificuldade, ela precisava de uma porta aberta. Então, falar de milagre é falar de uma falta. Porque talvez você, ao apertar no clique nesse vídeo, fica pensando o Felipe vai falar de esperança, então aqui eu vou me animar, eu vou sair com o coração preenchido, eu vou ser corajoso, eu vou ter ânimo, eu vou ver o mistério de Deus, eu vou sair mais alegre. E de repente eu falo de uma certa crise, de um certo vale. Mas por que? Esse é o paradoxo. Por que você precisa de esperança? É porque está passando por alguma dificuldade? Porque algo está amargando o seu coração, a sua vida? Porque você precisa de uma restauração, de uma restituição, você precisa de algo que acenda o fogo do seu coração novamente. E eu pensei, eu vou fazer aqui um vídeo, estava ficando longo, aí eu, não, não é isso o propósito, fazer vídeos longos, eu preciso falar, ah, o coração das pessoas, vamos reduzir, e de repente faz mais vídeos, faz mais vídeos, mas fale algo específico para o coração das pessoas nesse momento. Então pensei em fazer uma série, a série é chamada Versos de Esperança. Hoje eu vou trazer um verso de Gênesis 45, no verso 5. Olha, agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Eu vou repetir porque hoje nós estamos trabalhando esse verso, É claro que o irmão sabe que eu estou falando de José, e antes de a gente entrar mais profundamente, sabe, no que eu pensei em relação a esse verso, é importante você lembrar que José havia tido um sonho, quando ele era bem jovem, né, morava com seu pai, com seus irmãos, e o sonho dele causou inveja na sua família, porque o sonho que Deus deu para ele é de que ele seria alguém de autoridade máxima, e até seus pais e seus irmãos estariam curvados diante dele. Esse sonho foi dado numa época que José não era nada, ele era apenas um pastor de ovelhas e era um dos filhos mais novos do seu pai, e então não havia nada em volta dele que dissesse que ele ia ser isso, nem como ele poderia chegar a essa posição. Ainda assim, Deus deu um sonho. E o que nos faz pensar nessa nossa primeira lição? Por que Deus dá um sonho para a gente, tão grande, tão maravilhoso, tão forte, sendo que a gente ainda não é nada, sendo que a gente é pequeno, sem relevância, só para causar inveja, só para causar confusão? Por que Deus deu um sonho para José? E nem disse como ele ia conseguir fazer isso, e nem mostrou direito como é que ele ia chegar até essa posição. Por que Deus dá um sonho, dá uma promessa, ele dá uma esperança para a gente, porque ele sabe que o caminho que a gente vai trilhar é muito difícil, é muito complicado. E todo mundo sabe que na história de José, ele foi invejado, foi jogado numa cova, os irmãos planejaram matar ele, depois venderam ele como escravo, e por fim, ele ainda conseguiu trabalhar na casa do Potifar, mas foi acusado injustamente por uma mulher que disse que ele estava assediando ela, e ele foi jogado no calabouço do faraó. Como você vai chegar naquela posição? Meu amigo, se eu te contar, você nem quer fazer o processo, então é melhor nem te contar, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma esperança, porque eu sei que nesse processo todo você vai se desesperar da vida, você vai sofrer, e você vai achar que eu te abandonei, isso é Deus falando, você vai achar que não tem mais esperança de nada, você vai querer desistir da vida, por isso, antes de tudo, toma uma esperança, toma uma fé, toma um sonho, porque quando você estiver lá no meio da prisão, nos dias mais escuros, mais angustiantes, você vai precisar se segurar nessa palavra, para você entender que eu ainda estou contigo, eu estou fazendo a obra. E a esperança vem, porque nós vamos passar dias difíceis, às vezes essa esperança brota no meio do dia difícil, e às vezes essa esperança brota como um sonho, lá no começo da sua vida. Você tem um sonho, você tem um projeto, você tem uma esperança no seu coração, Deus falou algo para você, Deus colocou na sua alma um anseio, e disse, meu filho, eu vou realizar grandes coisas através da sua vida, e olha, apesar de que ninguém possa entender, como eu vou fazer isso, e ninguém possa entender esse seu próprio sonho, quando você conta para os outros. Eu vou fazer uma obra. Mas olha, o tamanho do sonho que eu tenho para você, é o tamanho do vale. O tamanho da esperança que eu tenho para você, é o tamanho da cruz, que você tem que levar, dos caminhos difíceis, e das angústias que você vai carregar. Então, toma aí um grande sonho. Um grande, maravilhoso, gigante, poderoso sonho. E quanto maior o sonho que eu te der, vai ser mais profundo o vale que você vai passar. Difícil, não é, amigo? Aí eu fico pensando naqueles dias que José foi preso e jogado no calabouço. Naqueles primeiros dias, sendo injustiçado. Sabe quando uma pessoa é injustiçada? Te acusam de algo que você não fez. Te condenam, lhe prejudicam, lhe expulsam, lhe amargam a alma. Pode nem ser uma coisa direta, mas esse mundo é um mundo injusto. Às vezes nós estamos lutando e fazendo tudo certo, e fazendo tudo como deveria ser, e ainda assim somos jogados numa vala, jogados numa cova, destroem nossos sonhos, nossas capacidades, e a gente chega num momento que a gente não sabe onde se segurar, não sabe o que fazer. É só amargar o coração. E não fico pensando que é só para quem Deus dá um sonho grande que vem um grande vale. Porque nós sabemos que viver essa vida é viver em algum ponto dessa história uma morte, um envelhecimento, uma doença, uma perda, uma angústia, uma aflição, uma perda de sentidos. E não há quem passe nessa história humana, nessa história da vida, sem viver um vale profundo. A questão é, se todos vamos viver num vale profundo, independente de raça, cor, religião, de história, todos vamos viver um vale. Mas nem todos vamos conseguir atravessar esse vale. Nem todos vamos ter um grande sonho, uma grande esperança, uma grande palavra, um grande consolo de Deus. E é isso que Deus estava fazendo com José. Antes que ele passasse por tudo isso, ele queria confirmar na alma de José, olha, eu vou fazer um grande plano na sua vida, eu vou fazer uma grande coisa. E você precisa saber isso, porque quando você passar pelo vale mais profundo, pode ser que você não acredite que eu estou com você. Pode ser que você desista de lutar. Pode ser que você entregue os pontos. E eu acredito, então, voltando aqui, que naquele dia que ele foi injustiçado e jogado no calabouço, o Satanás se aproximou do José. Eu acredito assim. e ficou dizendo, tu ainda vai tentar? Se tu se levantar, eu te derrubo de novo. Se tu tentar fazer alguma coisa, eu te preparo mais uma. Porque tu tentou se levantar como pode falar, olha aí onde você está. Você não pode mais lutar, não. Para que lutar? Eu vou te vencer todas as vezes que você levantar. você está aqui esquecido. Você não presta para nada. Você não é ninguém. Você não vai salvar vida nenhuma. Tu tinha, era ilusões. Deus não te deu sonho nenhum. E esse Deus aí nem quer saber de ti. Esse Deus te abandonou. Esse Deus deixou você ir para a cova, ir para a vala. Que Deus é esse que deixa você na vala? E nesses dias, talvez você acredite que o sonho acabou. Nesses dias, talvez você pense assim, rapaz, Satanás venceu. Eu não queria acreditar nisso não, mas olha a situação. Olha a minha vida. Olha, está tudo destruído. Como se você fosse um Jó que olhasse para todas as suas circunstâncias e dissesse, falta alguma coisa ainda para tirar de mim? E por que Deus não age? E por que Deus não faz? E por que eu estou nessa situação? E muitas pessoas, de novo eu vou falar essa palavra, todos vamos passar pelo vale, mas a diferença é quem vai sobreviver a esse vale, quem vai se levantar no vale, quem vai conseguir se agarrar numa fé e numa esperança para sobreviver. agora, pode ser que no mais profundo vale a gente não tenha essa chama da esperança, e se a gente não tiver, ainda assim, o Satanás vai estar lá. Desista, se entregue, morra, você não vai conseguir fazer os sonhos de Deus para a sua vida. ninguém vai deixar, ninguém vai abrir a porta, você acabou. Essa voz maligna fica buzinando no ouvido da gente. e quem não tem esperança, quem não tem o sonho de Deus, quem não tem a promessa, quem não tem a fé, está altamente vulnerável para desistir, para amargar o coração, para amargar a alma, para amargar a vida, e para dizer, é isso, e quando você desiste, você estagna, você volta, você perde, você quebra, e nem sempre as pessoas conseguem se livrar dessas cordas de escravidão do mal. Muitas vidas ficaram pelo caminho, porque lhes faltou esperança. Por isso que eu estou dizendo, o paradoxo da esperança é porque ela é necessária no meio da crise. Quem está tudo bem, esperança, às vezes, não é tão necessária, mas quem está passando a crise, é que a esperança é o único fiozinho que lhe falta para se segurar, para conseguir ainda lutar mais um dia. Mas, amigo, eu quero te mostrar o que aconteceu com José, quando ele estava na prisão, só alguns versos iniciais, diz assim, olha só, Gênesis 39, no verso 21, Mas o Senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Com certeza a voz do Satanás, a voz da desesperança, estava buzinando no coração de José. Como muitas vezes pode estar buzinando no seu coração, nesses momentos difíceis que você pode estar passando, que eu posso estar passando, que qualquer ser humano vai passar em algum ponto. E ela vai estar lá, dizendo para você desistir, para você não continuar. Mas quem tem um sonho de Deus, quem se agarra nessa fé, quem se agarra no Espírito Santo, na presença de Deus, vai ter outra voz no seu coração, dizendo, amigo, estou com você nesse vale. E nesse vale nós vamos encontrar um ponto de saída. Nesse vale nós vamos organizar a vida de todo mundo. Nesse vale nós vamos manifestar virtude. Nesse vale Deus vai abrir portas. Nesse vale Deus vai fazer o coração do carcereiro ficar a seu favor. E nós vamos, de pouquinho em pouquinho, construir um ponto de saída e transformar um pouco dessa miséria em um lugar legal para se viver. E vamos lá. Vamos lá, José. Vamos acordar mais um dia. Vamos que vai dar certo. Vamos que não desista, não. Para de ouvir essa voz do Satanás. Para de ouvir essa derrota. Para de ouvir que está ruim. Você não recebeu um sonho de Deus no passado? Deus não te mostrou o que ele ia realizar? Deus não te mostrou o que ele ia fazer na sua história? Por que você está duvidando agora? Então, todo esse processo, todo esse caminho que você está vivendo é porque Deus está fazendo a obra e um dia você vai saber o que ele estava fazendo com você. Estou falando até como pregador. Um dia você vai saber, amigo, mas o meio do caminho não é o final do caminho. O meio da história não é o final da história. Toda a história. Abra aí um livro qualquer. Pegue um livro na sua estante. Abra aí. Começo. Gente mais ou menos feliz. Gente vivendo coisas interessantes. Meio. Crise. Aflição. Dúvida. Desafio. Angústia. Separação. Final. Final feliz. Problema resolvido. Vilão vencido. Então, amigo, o que é no meio da história? No meio da história é calabouço. No meio da história é prisão. No meio da história é sofrimento. E aí, amigo, você pode estar vivendo esses momentos difíceis. E esse é o momento onde o peso do mal está mais forte na nossa alma. E por isso que Deus te deu uma vitória ali. Um sonho, uma esperança lá no começo da vida. Por isso que ele te deu para dizer, amigo, o que você está vivendo não é o fim, é o meio. O que você está vivendo não é o fim, é o meio. Eu estou repetindo porque você precisa ouvir o que você está vivendo não é o fim. É apenas o meio. Por isso, comece a ter alegria. Comece a ter animação. Comece a ter força. Não desista porque Deus está com você. E cada passo que você der, Deus vai abrindo a porta. Cada passo que você der, ele vai botando o chão. Cada passo que você der, ele vai acendendo uma luz. Quando você menos espera, tudo vai ficando mais claro. Tudo vai ficando mais assim. Olha, era isso que Deus estava fazendo. Não estava percebendo. E mesmo que você não saiba como tudo vai se resolver. E mesmo que você não consiga ver todas as bênçãos do que você está fazendo nessa vida. Saiba que Deus tem preparado galadões espirituais para você. Por isso, não desista. Deus tem muito mais para fazer através de nossa vida. Acredite no poder de Deus. Você não é um homem de fé. Você não crê. Eu acho que você é. Você não está na fé. Você não acredita em Deus. Você não acredita em Jesus Cristo. Você não acredita na Bíblia. Você não acredita num Deus de milagres. Num Deus presente. Num Deus que está conosco. Ah, dizer que acredita e depois ficar duvidando, amigo. Não pode ser assim, não. Deus nos deu promessas maravilhosas. E Deus quer que a gente acredite nele. Que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é recompensador. Então, exerça sua fé, amigo. Não desista, não. Está passando o vale, mas esse vale não vai te vencer. Você vai fazer um oásis nesse vale. E o satanás vai te perturbar e vai dizer. Rapaz, eu vou te dar mais uma. Vou te dar mais uma rasteira, porque você ainda não caiu. Tudo que você tinha que cair. Você ainda está acreditando. E o satanás vai dar mais uma rasteira. Ele vai vir no teu ouvido dizendo. E agora? Tu desiste? Aí você diz. Não, eu continuo porque Deus é comigo. Porque Deus é abençoador. Porque Deus vai abrir a porta. Isso é só o meio da história. E, amigo, quando você disser isso. Você vence o satanás. Às vezes, você não vai chegar com tudo resolvido. Você não vai chegar, sabe, com a história mais bonita. Você não vai chegar com tudo pronto. Às vezes, você vai chegar lá no final da história com coisas tendo perdido. Histórias que se foram. Problemas que aconteceram. Nem todo vale se resolve ficando lindão, não. A gente sabe disso. A vida é difícil. Mas a obra que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer se você não desistir. E muito mais bênçãos você vai alcançar. Às vezes, a gente vai, como diz Hebreus, honrar a Deus com a nossa fé. Com grandes vitórias e milagres. Às vezes, a gente vai honrar a Deus com os nossos fracassos também. Sendo perseguidos. Sendo mortos pelo Evangelho. Vivendo os sofrimentos e dificuldades. Mas, em tudo isso, Deus está sendo glorificado. E Ele está guardando o nosso tesouro até o dia final. O mundo não é um lugar fácil. O mundo não é um paraíso. O mundo não é um lugar assim lindo. Mesmo que você se esconda na mais profunda caverna, o mal te acha. Os gigantes vão lá te perseguir. Eles entram no teu quintal, fazem uma farra. Em algum momento, você vai precisar acreditar que Deus é a minha esperança. E ainda que muitos venham me atacar, eu vou continuar. Até o dia que Deus me leve. Se Deus quiser me levar, me levou. E aí, quem ficou, continue a luta. Mas, se depender de mim, faz o que Deus está te pedindo para fazer. Faz a obra que Ele te deu. Conserva a sua fé. Combate o bom combate. E deixa Deus cuidar do resto. Às vezes, a gente tem que entender. Eu não consigo fazer tudo. Mas, aquilo que Deus me deu, eu vou fazer. E, se Deus abençoar. Se Deus, sabe, me der uma benção. Ele vai me ajudar a restaurar tudo o que está à minha volta. E vamos lá. E vamos vencer. Eu não vou continuar muito mais, não. Porque eu quero trazer outros vídeos. Eu quero trazer outras palavras. Então, eu preciso, né? Todo dia, trazer um versinho para a gente continuar nessa conversa. Para mim, continuar aquecendo o seu coração. Eu acho que já está de bom tom. Mas, para a gente terminar, eu vou ler de novo o verso inicial. Para te inspirar. Para dizer, quem sabe, você não vai, daqui a algum tempo, falar esse verso também, dizendo. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José estava demonstrando uma profunda consciência de que, quando ele chegou lá, quando ele virou governador, quando ele salvou a vida de muitos, toda a sua história ganhou um sentido e um significado. Você pode não estar entendendo o que acontece hoje. Mas, lá na frente, você vai entender. Deus vai te revelar. Nem que seja na glória. Que Deus te abençoe profundamente. Que ele continue aquecendo o seu coração. Se o irmão quiser me abençoar, faça através do Pix. pr.felipeseabra.gmail.com pr.felipeseabra.gmail.com Lembra que tem esse pr ponto. pr.felipeseabra.gmail.com Qualquer valor que vocês têm mandado para mim tem sido uma bênção maravilhosa. E sempre quando chega um valor, eu leio os recados que vocês mandam através do Pix e dou até um glória a Deus. Ô, Senhor, obrigado pela vida do irmão que tem me abençoado profundamente. O YouTube ultimamente tem dado menos recursos e eu conto com vocês. E vocês têm sido fiéis. Eu tenho agradecido por demais porque, por causa de vocês, que a minha vida está sendo sustentada. Obrigado, viu, amigo? Não deixe de fazer. Não se constranja não achando que não é importante. É importante sim. E agora, na frase especial do comentário, aquela frase que eu deixo para você que chegou até o final, para mostrar que você está acompanhando, que você está no propósito. Às vezes você não tem nada para comentar, quer deixar aí um comentário só para mostrar que você chegou até aqui. Então vamos botar uma frase especial para nós. A frase vai ser o seguinte. Eu não vou desistir. Você está proclamando isso agora. Eu não vou desistir. Eu estou querendo dar rasteira em você. E você vai responder. Eu não vou desistir. Se você quiser complementar com mais alguma coisa, complementa. Eu não vou desistir porque Deus é mais. Porque eu estou só no meio da minha história. Mas ainda Deus tem muito mais para fazer na minha vida. Eu vou prosseguir até que toda a obra de Deus se complete. Vai completando aí. Escreve o que você fala. Mas uma coisa eu quero que você leve no seu coração. Eu não vou desistir. Que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo. Até mais.